Oi pessoal, eu sou a Anny Quando o canal bater a meta de 20 mil inscritos, adivinha? Adivinha? Eu vou sortear um Pix de 500 reais Já pensou 500 reais na sua conta? Hum, é boa, né? Tá precisando de 500 reais? Então vai compartilhando o canal, vai anunciando pro povo que quando ele bater a meta de 20 mil inscritos eu vou sortear um Pix de 500 reais Atenção, para você aparecer na minha lista de inscritos aqui no canal você precisa comentar aí nos comentários esse emoji aqui Não é necessário comentar várias vezes Se você comentar uma vez, você já vai estar participando do sorteio Só pra não ficar nenhuma dúvida é claro que você tem que estar inscrito aqui no canal também Um beijo! Nesse vídeo eu vou te mostrar a maneira mais fácil de você corrigir o seu texto de forma ortográfica eu acho que é assim que se fala e de forma gramatical Então basicamente você só vai ter que colar o seu texto ou pegar do Word e automaticamente ele já te diz o que está errado E também vou te mostrar como instalar ele no seu computador Então você pesquisa no Google isso daqui e em seguida já vai te direcionar para esse site aqui Verifica se é o mesmo site aqui, tá? Verifica se é o mesmo site Se for você, entra E automaticamente vai te direcionar para um site onde você pode basicamente copiar aqui o seu texto Quer dizer, colar o seu texto, né? Você copia lá e cola aqui E logo de cara ele já te mostra aqui o que o site pode fazer Ele te dá um exemplo aqui E onde é que tem esse negocinho embaixo da palavra significa que está errado E ele te mostra como você pode ajeitar o tudinho bonitinho, tá? Na verdade ele te mostra o que você pode fazer no site, né? O que o site é capaz de fazer pelo seu texto Para você colocar um novo, né? Que esse daqui está de exemplo Só você vir aqui em excluir Aí vai zerar Aí você vai e coloca o seu texto Eu vou pegar um texto para colocar aqui Peguei um aqui Mas antes deixa eu falar um pouco para vocês das funções que aparecem aqui na tela Aqui no campo de cima você consegue copiar o seu texto Como eu já fiz antes É, você consegue excluir E também mudar o idioma No meu caso aqui já está em português Mas se você for fazer o texto em outro idioma Você altera aqui o idioma para o que você quer Tá certo? E aqui embaixo você consegue ver Quantos caracteres tem o seu texto E quantas palavras tem Caracteres são tipo letras Vírgulas Pontos Tudo que tem a ver com Enfim, que está no seu texto Vai aparecer aqui Menos os acentos ali em cima da letra Não aparecem E é o número de palavras, né? A quantidade de palavras que tem no texto Vai aparecer aqui também A do esquerdo ele te passa uma sugestão Que ele pergunta aqui Você sabia que se você clicar duas vezes numa palavra Você consegue ver sinônimos dela Lembrando que sinônimos são palavras Que tem o mesmo significado O mesmo fim Tipo Vou dar um exemplo Pesquisei aqui no Google O sinônimo de calma Para dar de exemplo para vocês Então tem aqui os semelhantes E tem os opostos Lá no site provavelmente só vai aparecer os semelhantes Aí ele carrega Vê aqui se está tudo certo E ele informa aqui embaixo Que encontrou um erro de escrita E cinco outros erros Só que para mim saber quais são os outros erros Eu teria que pagar para isso Esse é o índice site Mas o bom é que ele identifica Quantos erros são E você pode ter uma noção aí Então você pode dizer Ah, vamos ver de acordo com as regras gramaticais O que pode estar errado Aí você vai alterando Aí vai vendo se vai abaixando os erros Entendeu? Isso é o bom também Que aí você verifica se está abaixando os erros Ou se só está aumentando E é claro Se você quiser que o site faça isso automaticamente para você Você tem que Você paga para isso E aqui tem como você salvar no computador Ah, você tem que criar sua conta gratuita aqui Para poder salvar, né? Por enquanto eu vou fechar Não vou criar minha conta E se você quiser você também pode adicionar ele aí no seu computador Clicando aqui Mas espera aí Antes de clicar aqui Vamos voltar para cá Tá, aqui em cima eu já expliquei os menus E aqui também tem essa opção aqui De você verificar um documento Aqui do Word Ele fala aqui que também é gratuito Isso para você pegar um arquivo do Word Se eu clicar aqui Provavelmente vai abrir o documento Aqui abre o documento Aí você pega o seu documento e cola aqui Aí ele vê se está certo Ou se tem que ir Você já tem que ajeitar alguma coisa Mas agora eu vou adicionar ele no meu computador, né? Que é para ele já ficar aqui direto Clica aqui em adicionar ao Chrome E aparece aqui Corretor gramatical e ortográfico Aí você clica aqui em usar no Chrome Pergunta se eu quero adicionar a extensão Sim, eu quero adicionar Tá verificando Já está baixando aqui embaixo Vamos esperar Pronto, a extensão já foi baixada E ele fala aqui que o texto não é armazenado, tá? E peraí que tem outro negócio Vamos agora melhorar o seu texto E ele passa mais alguns informativos aqui E fechar Aí aqui já aparece normal E se você quiser remover Depois é só você vir e remover Lembrando que você tem que vir aqui na Na Chrome Web Store, tá? É aqui que ele está armazenado E você só tem que vir depois tirar ele daqui se você quiser Aqui só vou fechar E aqui eu estava escrevendo um pequeno texto Para mostrar melhor para vocês como é que ele funciona Então quando fica em vermelho Em vermelho significa que a palavra está errada Aqui em amarelo significa que está faltando letra, né? Aqui não está errado, mas também não está certo Aí quando ajeita, ele some Aqui no ar também é a mesma coisa, ó Quando eu clico em cima com o botão direito Ele fala o que está errado E como eu posso consertar, tá? Você vem com o mouse em cima Clica no botão Eu estou falando certo Botão direito não Botão esquerdo Eu falei direito, mas é o esquerdo Você clica com o botão esquerdo do mouse E ele vai te falar o que está errado E ele já te ajuda a consertar Botão direito Aí você vê qual é a melhor forma dentro da sua frase, tá? Misericórdia Vamos continuar Acho que ele já parou É só vai clicando com o botão E tudo ok Esse daqui assim, quase disse que está certo Mas eu não sei se teria esse acento ali, não é Eu também não sou muito boa em português não, viu gente? Pra facilitar a vida de vocês Eu vou deixar o link dele aqui na descrição Apesar de eu ter ensinado como encontrar ele no Google, né? Só pesquisar lá o nome dele Então o vídeo foi esse Se ficou alguma dúvida Comenta nos comentários que eu respondo Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo No box de informações Então já me segue por lá Se inscreve no canal Deixa o like Até o próximo vídeo Um big beijo Tchau Tchau Tchau